Eta Mundo Eta Mundo que volta E a volta do mundo é questão de segundos É questão de segundos a volta do vento Mudança do tempo, revolta do mar A volta do moço que envelheceu A volta da moça que um dia se deu A volta do jogo que muda o placar Olha a volta, revolta na porta do bar Olha a volta do sol, da chuva e da lua A volta da noite, olha a volta do dia A volta do mundo que traz a vingança A dor é esperança, o amor é verdade A volta do mundo só por um segundo Traz ao meu mundo a felicidade Eta Mundo que volta E a volta do mundo é que dói lá no fundo Eta Mundo que volta E a volta do mundo é questão de segundos É questão de segundos a volta do vento Mudança do tempo, revolta do mar A volta do moço que envelheceu A volta da moça que um dia se deu A volta do jogo que muda o placar Olha a volta, revolta na porta do bar Olha a volta do sol, da chuva e da lua A volta da noite, olha a volta do dia A volta do mundo que traz a vingança A dor é esperança, o amor é verdade A volta do mundo só por um segundo Traz ao meu mundo a felicidade Eta Mundo que volta E a volta do mundo é que dói lá no fundo Eta Mundo que volta E a volta do mundo é questão de segundos Eta Mundo que volta E a volta do mundo é que dói lá no fundo Eta Mundo que volta E a volta do mundo é questão de segundos E aí